E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? Mais uma novidade aí pro final de semana, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Neste final de semana, os jogadores da Playstation poderão conferir títulos online, né? Quer dizer o quê? As pessoas que não tem assinatura da Plus vai poder jogar gratuitamente esse final de semana, hein? Poderão conferir títulos online sem a necessidade de uma assinatura da Plus, né? A Sony que está trabalhando em um adversos exclusivo, confirmou ontem que o final de semana com o multiplayer online gratuito começará a meia-noite de sábado, dia 22, e ficará disponível até 23h59 do domingo, dia 23, beleza? Aí você fica a dica pra vocês aí. É, isso é uma piada bem gostosa. Pessoal que gosta da jogatina, tem GTA, tem Minecraft, tem outros jogos aí que é online. Vamos todo mundo junto. E não tem a Plus? Esse é o tal do Mula. Vai estar disponível esse final de semana, hein? Beleza? Se você gostou da dica aí, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain? Fui!